Olá, Lá começa agora o Religar e Conhecimento e Religião. No programa de hoje, vamos conversar sobre a mística estética na tradição devocional do hinduísmo. Está aqui no estúdio da TV Horizonte o doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Lúcio Valera, cujo nome religioso é Loka Saxe Daza. Ele é sacerdote da tradição devocional do hinduísmo. O nosso convidado esteve na PUC Minas para participar de uma palestra organizada pelo grupo de pesquisa Religião, Pluralismo e Diálogo, o Replude, do programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Seja bem-vindo, Lúcio, aqui é o Religar e... Oi, Flávio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sim, é uma alegria para a gente receber você aqui. Quer participar do Religar e pegue aí o seu telefone e envie uma pergunta para o nosso convidado. O número do WhatsApp do nosso programa é 319-9642-8473. Siga o Religar e também no YouTube. Procure por Religar e Conhecimento Religião, inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religar e... Eu não sei se eu falei o seu nome religioso corretamente. Tá, tá, tá 99%. Bom, eu tentei, né? Ô, Lúcio, você se identificou em algum momento da sua vida como um buscador. Você tem uma trajetória que perpassa por distintas tradições, até você chegar ao hinduísmo. Como é que você apresenta essa sua trajetória? Certo, eu realmente essa identidade de um buscador eu vejo desde a minha infância. E eu sei que na minha busca espiritual eu devo à minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tem uma religiosidade muito profunda, católica, praticante, mas não fanática, mas muito dedicada. E ela me inspirou muito. E desde a minha infância eu sempre tive essa inclinação, a busca de Deus, católico, praticante. Aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a buscar em outras direções também. Comecei a estudar as religiões, depois de ser um católico praticante, aqueles que ficavam na igreja mesmo. Aí eu comecei a buscar conhecer espiritismo, budismo, macrobiótica e yoga. Até que eu encontrei realmente, depois de busca, quase que um hippie da minha geração, aí eu encontrei a tradição de Bhakti, da devoção. E aí me identifiquei. E por isso que eu sempre tive muito sensível à pluralidade religiosa. E quando eu vi que a tradição do hinduísmo devocional é uma tradição que vê a pluralidade dos caminhos com respeito, então eu me identifiquei mais com isso, porque eu sempre tive essa abertura. Então essa sua trajetória pessoal, de alguma maneira, te ajudou para o diálogo interreligioso? Completamente. Especialmente porque minha mãe, quando eu me tornei um Hare Krishna, na década de 70, era um movimento muito conturbado, havia muitos pais preocupados, havia movimentos. E minha mãe, não. Ela quando viu que eu me tornei uma pessoa religiosa, ela como praticamente agradeceu a Deus e como pagou promessa por eu estar no caminho, ela me via como um homem de Deus, apesar de ter uma tradição religiosa completamente desconhecida. Mas ela via pelos sintomas da minha vida. E você foi um dos primeiros brasileiros a abraçar a devoção à Krishna? Sim, no Brasil, acho que eu fui um dos primeiros. Acho que entre os primeiros três pessoas que aceitaram eu em São Paulo, algum no Rio, outro no Nordeste, a conhecer o movimento exatamente no começo do ano de 1973. E aí me dediquei até hoje, apesar de chegar um momento também que eu saí só da atividade religiosa para me dedicar à parte acadêmica, que é o caminho que eu fiz até hoje. Você tem formação em filosofia, fez mestrado e doutorado em ciência da religião? É, eu tenho a licenciatura em filosofia pelo Universidade Federal de Rio de Fora. Eu fiz também uma especialização, o mestrado e o doutorado em ciência da religião na mesma sequência. Nossa cidade te acolheu bem? Eu sou de viz fora. Muito bem. Você falou que a própria tradição do hinduísmo tem uma perspectiva de abertura para o acolhimento dos diversos caminhos. Claro. Como é que é isso no hinduísmo? O próprio hinduísmo não é uma religião só. São várias tradições religiosas, são várias posturas religiosas que consideram que o ser humano está em diferentes níveis de evolução. Então não há uma questão de imperialismo religioso, de você converter a pessoa. Porque o hinduísmo não tem preocupação em converter ninguém. Ele é realmente não sectário, não apenas diplomaticamente falando, mas fazer as pessoas terem a consciência do seu caminho de Deus e se identificar naquilo onde ela realmente está preparada, ou melhor, que ela está de acordo com o seu nível de evolução. Então o hinduísmo, em geral, ele tem várias linhas que depois a gente pode explicar as nuances. Eu acho que é uma boa oportunidade, porque o termo hinduísmo, ele por detrás dele tem uma pluralidade de tradições, de filosofias, não sei se me expresso corretamente. Você poderia apresentar para nós em grandes linhas quais seriam as linhas do hinduísmo? Ou seja, resumindo bem, o conceito mesmo de hinduísmo é um estrangeirismo que foi levado à Índia. A palavra Índia, hindu, é uma coisa que não vem da própria tradição do hinduísmo, dessa religiosidade que se inspira nas escrituras chamadas Vedas, que são escrituras... Então isso que caracteriza essas religiões. Mas o nome hindu foi dado pelos estrangeiros, pelos persas da antiguidade que vinham, que havia um rio chamado Rio Indus, no Paquistão, e quem morava do outro lado chamava Os Indus. Os Indus ficou. Mas a verdadeira, a própria Índia não era chamada Índia. Até hoje, o nome da Índia em Hindia é Bharata, a terra... Mas ficou o nome vindo de como os colonizadores, os invasores chamavam a Índia. E tinha até mesmo um pouco depreciativo o conceito, como alguns dicionários persas mostram, bem depreciativo, como marginal, hindu. Ou então os muçulmanos consideravam aqueles que não eram muçulmanos, como os infiéis, os hindus, e depois os cristãos também, os gentios. Então havia... Era um termo independente que depois foi adotado e aceito pelo próprio conceito da identidade nacional da Índia. Isso foi incorporado. Foi incorporado. E falando das grandes tradições, desse hinduísmo, como é que ele se apresentaria em grandes tradições? Nós temos... O hinduísmo existe... Existe duas... Não digo vertente. Existem duas atitudes em relação ao hinduísmo. Uma tradicional e uma mais neo-hinduísta. Qual a diferença? É que a visão que vem milenar de várias correntes teológicas, ou melhor dizendo, que tem uma base filosófica em comum, uma base ética, moral comum, que caracteriza o que é o hinduísmo, como um fenômeno cultural, social, e essa linha mais moderna, que é uma maneira de como os indianos, influenciados pela cultura europeia, inglesa, começaram a interpretar a sua própria tradição baseada em parâmetros da filosofia ocidental, da religião ocidental. Então, você tem essa linha do neo-hinduísmo, que se considera que a religião deles é uma religião eclética, é o hinduísmo. Mas os que estão ligados a algumas outras tradições principais, que são como quase religiões autônomas, como a religião, o vaishnavismo, o shivaísmo, o shaivismo, o shaktismo e o smartismo, são linhas tradicionais que eles nem mesmo se consideram que a religião deles é hinduísmo. Eles falam, não, a minha religião é o vaishnavismo, a religião é o shaktismo. Então, existe, não existe um hinduísmo, existem vários hinduísmos. Vários hinduísmos. E qual seria a sua tradição? A minha tradição está ligada à tradição vaishnava. Porque o que diferencia essas tradições? Elas têm coisas em comum, a aceitação das escrituras dos Vedas, conceitos como o karma, a transmigração da alma, a não violência que leva ao vegetarianismo, a importância de receber o conhecimento por um mestre, um guru, o conceito de Deus ser uma realidade impessoal que está em tudo, isso é comum em todos eles. Agora, o conceito da realidade última, o conceito teológico, há uma diferença. A tradição vaishnava é a tradição do monoteísmo na Índia. Inclusive, um grande estudioso do fenômeno religioso, Rudolf Otto, escreveu um livro famoso sagrado, ele tem um livro antigo, que é muito pouco conhecido no Ocidente, ele foi traduzido para o inglês, mas ele fala o cristianismo e a religião de graça da Índia. Então, ele identifica que... Todo mundo pensa que só existem três tradições monoteístas no planeta, né? Cristianismo, judaísmo e milanismo, mas ele identificou que havia uma tradição, a religião de graça da Índia, que é exatamente a tradição vaishnava, que considera Vishnu um Deus transcendente, um Deus pessoal, um Deus que salva por graça. É bem diferente do que se conhece com o hinduísmo, porque já tem uma outra linha no outro extremo, que é a linha panteísta, que é chamada do Vedanta Doeita, da non-dualidade, que ele considera que Deus, em última análise, ele é impessoal. É uma outra perspectiva. São duas... Então, todas essas linhas se comportam, o hinduísmo variando do monoteísmo, que é quase um monoteísmo enoteísta, que considera que Deus é pessoal, transcendente, mas ele também é imanente. Então, há uma conciliação, é um monoteísmo bem, assim, não excludente, includente. É, para o campo de estudos da religião, uma pessoa pouco informada, chamar o hinduísmo de... Panteísta. É, ou politeísta. É, politeísta. Não, nem politeísmo nem existe, porque o conceito do politeísmo no hinduísmo, os diferentes deuses, os devas, eles são considerados como servos de um Deus supremo, que seria o Vishnu no Vaisnavismo, ou Shiva no Shaivismo. Então, é bem diferente. Bom, depois eu quero falar sobre a sua tese de doutorado, mas vamos chamar o intervalo. Eu recebo aqui no Religare o educador, filósofo, doutor em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Lúcio Valera. Estamos conversando sobre mística estética na tradição devocional do hinduísmo. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número, 319-9642-8473. Voltamos já.